Eu pensei que fosse coisa para um dia só Ficar de mal de mim Reagir, sou seu amigo e digo Como vai você ficar séria? Nem sinal brigou comigo E a solidão servirá De lugar pra nós dois Se é amor, que tal agir e não radicalizar? Sejamos mais lixos, pega Esse meu ombro rega Se adormecer eu sei que o sono passou A perna nessa distância férrea Que me matou, meu amor Dormir contigo é escutar galetom O que rolar é bom Passear, rever amigos Conduzir voas novas Visitar a Grécia no futuro Se é amor, que tal agir e não Se é amor, que tal agir e não radicalizar? Sejamos mais lixos, pega Esse meu ombro rega Se adormecer eu sei que o sono passou Fundo a perna Nessa distância férrea Férrea, queima Meu amor Dormir contigo é escutar Gal e Tom O que rolar é bom Passear Rever amigos Conduzir boas novas Visitar a Récia No futuro Viva Jesus!